Sr. Deputado Lopes da Fonseca, embora trouxe este tema uma vez que de facto estamos a falar dos pilhares fundamentais da nossa economia. E a pergunta ou o comentário que eu pedia que fizesse é no sentido de como é que o Sr. Deputado interpreta a posição titubeante do Partido Socialista da Madeira nesta matéria do Centro Internacional de Negócios. E por um lado temos o PS Madeira que está aqui representado nesta Assembleia e temos o PS Madeira que está representado na Assembleia da República. E são duas visões e posturas completamente diferentes. Por um lado temos este PS que está aqui na Assembleia Legislativa que insiste na destruição do Centro Internacional de Negócios, insiste no lançamento das dúvidas, da suspensão, inclusive são promotores de comissões de inquérito e afins, no sentido de lançar mais suspeita, mais problemas, mais situações negativas sobre o Centro Internacional de Negócios. E não é por acaso que é este PS Madeira que apoia a Ana Gomes. Foi este PS Madeira que nas últimas eleições presidenciais apoiou a Ana Gomes, que é a maior inimiga do Centro Internacional de Negócios e a maior responsável pela situação em que o Centro Internacional de Negócios se encontra agora. E por outro lado temos o PS que está na Assembleia da República, o PS Madeira que está na Assembleia da República, que mal ou bem tenta minimizar o esforço negativo que o PS Madeira que aqui está a fazer em relação ao Centro Internacional de Negócios. E portanto, Sr. Deputado Lobos da Fonseca, desta forma eu pedia que interpretasse esta forma de fazer política do PS Madeira. Ou está contra o Centro Internacional de Negócios ou está a favor do Centro Internacional de Negócios. Os madeirenses, e especialmente aqueles que trabalham no Centro Internacional de Negócios, não podem estar dependentes destas hesitações, destas confusões e desta postura demagógica do Partido Socialista da Madeira. Ou o Partido Socialista da Madeira assume de uma vez por todas, sem hesitações, sem dúvidas e sem confusões, ou então perdemos de facto aqui uma oportunidade de resolver este assunto e de acabar com os problemas que têm lançado sobre o Centro Internacional de Negócios. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto